E eu tô com mais uma cliente aqui, tudo bom com a senhora? Tudo bom, e você? Tudo jóia? Vem cá, como é que a senhora chama? Maria. Nome lindo, eu amo esse nome Maria. Só Maria ou Maria alguma coisa? Maria Petrina. Maria Petrina, olha que nome tradicional, né? Maria Petrina, eu adoro também. E aí, mas já é vó? Já. Eita, então tá bom demais. Dona Maria Petrina mora onde? Fora no Cambuci. Eu não sou de Cambuci não, Pernambuco. É perto, é longe? É uma boa caminhada, Ipiranga, né? Ipiranga já é um pouquinho longinho, lugar ótimo, mas é longe. A Maria Petrina sai lá do Ipiranga e vem comprar aqui na Ultra Farma, no Jabaquara, por quê? Porque aqui é bem mais barato. Eita, acertou! Eu não dei cola pra ela não, porque aqui é bem mais barato. A gente pode mostrar, Maria? Pode, pode mostrar. A Maria, meu povo, ia pagar em outra farmácia, nesses três medicamentos, 314 reais e 55 centavos. Aqui na Ultra Farma, ela vai pagar só 113 reais e 98 centavos. Tá economizando aqui mais de 200 reais, Maria? Tô levando dois pacotes. Ou seja, só nesses dois aqui, ela sai economizando mais de 400 reais. Exatamente. E tem mais. Você vai levar três e vai pagar só dois. Isso. Vai ganhar um? Vou ganhar um. Eita, seu Sidney, homem bom, hein? Homem bom, ainda bem que tem um homem bom, né? Bom demais, né? Quanto tempo você é cliente aqui? Porque eu descobri aqui já tem uns quatro anos. E quando você descobriu? Pela televisão, propaganda? Propaganda. Propaganda pela televisão. Eu ia perguntar jornal, tá vendo? A Ultra Farma, gente, tá com tudo, não dá prosa pra ninguém, não. Não tem pra ninguém. O desconto daqui, você não vai achar em lugar nenhum. Nem loja de roupa, nem sapato, nem supermercado. Olha, dona Maria, já pediu alguma vez pelo telefone ou pela internet? Sim, eu peço sempre pela internet. Mas como eu tô de férias, eu vim pessoalmente. Ah! E também todo mundo adora vir passear aqui na Ultra Farma, né? Porque tem tanta coisa, né? Tem bastante coisa pra gente estar olhando aí. É isso aí, aqui tem variedade, qualidade, quantidade, aqui tem de tudo, minha gente. É o seguinte, já que você falou, né? Que compra pela internet. Então, eu vou dar o site da Ultra Farma pra você comprar. E também, você pode comprar pelo telefone. Você entra, pede, a Ultra Farma entrega aí na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Anota aí, ultrafarma.com.br ou então pelo telefone 0-11-5591-1466. Gente, é só entrar na internet ou só pedir pelo telefone e o seu medicamento vai com o mesmo desconto. Igualzinho o desconto que a dona Maria tá levando aqui hoje. A Ultra Farma é boa demais, né? Boa, sim. O funcionamento é grátis. Ah, tem mais. Se você vier de metrô, você desce aqui, ó, na Estação Saúde, descendo, tem duas lojas da Ultra Farma do lado direito e duas lojas da Ultra Farma do lado esquerdo. A Ultra Farma é saúde, é uma mãe, é família, tá no coração. Obrigada, viu, Maria? É por isso. Vai com Deus. Dá um beijo. Tchau, então. Obrigada, viu? Tchau. Tchau. Tchau.